Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora no ar, mais uma edição do programa Espaço Cultural, da edição deste programa. Vocês vão conhecer um projeto muito legal que acontece aqui na cidade, o Resgate do Aprender, vocês vão conhecer por dentro, de perto e melhor, o trabalho maravilhoso das pessoas envolvidas neste projeto que a gente já conhece há algum tempo, mas hoje nós tivemos a oportunidade de vir até aqui no bairro da Vila Nova e vocês, a partir de agora, vão conhecer, nós vamos conversar com todos eles, vocês vão conhecer os cursos gratuitos que aqui acontecem e eu tenho certeza que é mais um trabalho maravilhoso realizado na cidade de Cubatão. Para isso, nós convidamos o fundador e o coordenador do projeto Resgate do Aprender, o Moisés Aredes, que é o nosso primeiro convidado, o nosso convidado especial para que a gente possa conhecer e você também de perto este trabalho, repito, maravilhoso que acontece na cidade de Cubatão. Moisés, muito obrigado por nos receber, eu sei que vocês todos têm os seus afazeres, mas parou um pouquinho, não com o projeto e nem com os cursos, mas para dar atenção para nós e para o telespectador. Muito obrigado a você, viu? Boa noite a todos, obrigado, Oscar, Rebeca, vocês terem vindo aqui na noite e está nos ajudando a divulgar esse projeto. E o que é este projeto Resgate do Aprender? Eu sei, se eu estiver errado jornalisticamente, você me corrija, você é o fundador e também o coordenador. Como é que surgiu isso? Enfim... Então, esse ano nós estamos indo para o quinto ano do projeto, nós começamos quando eu estava em um ponto de ônibus e, por coincidência, um senhor me procurou, me aproximou e perguntou para onde iria o destino de aquele homem. E eu percebi no momento que não é que ele não estava enxergando, mas ele não sabia ler e aquilo mexeu comigo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, por que nós não podemos ajudar de alguma maneira essas pessoas? Nossa... Aí eu procurei, como aqui na igreja nós temos várias salas que durante as semanas ficamos desocupadas, né? Nós temos sete salas, temos salão social e eu conversei com o pastor da igreja. Até falei para ele, pastor, eu tenho um projeto, tal, tal, assim... Se a igreja não aceitar, eu tenho até um plano B já, que a ideia minha era ir alfabetizar nos asilos. Pessoas de 30 anos para cima que precisam. E o pastor de Cronjidão falou, não, vamos chamar o conselho e tal, e aí assim foi o início, né? O conselho de imediato já aprovou e nós começamos com alfabetização. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Só lembrando, só lembrando, gente, o seguinte, aqui é o projeto Resgate do Aprender, é da igreja presbiteriana, aqui na rua Dom Pedro II, no bairro da Vila Nova, é só para você se localizar. Por favor, continue. E aí nós começamos com alfabetização. Este ano nós estamos indo para o quinto ano de projeto. Deu um curso que nós começamos com alfabetização. Nós procuramos de imediato a Secretaria de Educação de Cubatão. Fui lá junto com o pastor da igreja, o pastor Helio. Fomos bem recebidos no momento, há quatro, cinco anos atrás. Até doaram algum material para nós, que nós temos, que está sendo aplicado. Nós temos contato com as escolas mais próximas aqui. Porque nós sabemos que tem um projeto, mais ou menos, que é do governo federal, que é o EJA. Mas nós sabemos também que a dificuldade que eles têm, que nós fomos pesquisar. E tem dificuldade porque lá eles têm os alunos que são alunos mais novos, com as pessoas mais idadas, as pessoas que ficam muito tranquilas. Perfeito, perfeito. E nós começamos aqui. Hoje nós estamos com cursos, né? Nós estamos com oito cursos hoje oferecendo. São todos cursos gratuitos. Elétrica, corte de cabelo, informática, smartphone, a alfabetização que você falou, violão, piano, os cursos. E teclado também, né? Cursos legais. Aliás, esse curso que está em pleno movimento, atrás de mim aqui e do Moisés, que vocês estão acompanhando, é o curso de elétrica, não é? De elétrica básica. É um professor, o professor Paulo, vocês vão conhecer depois, ele é um professor aposentado do Senai, tem experiência. Então, são cursos voltados para a sociedade. São cursos para a geração de rendas, como de elétrica, como de barbearia também. Então, são cursos voltados para a população. Só lembrando, gente, o seguinte, eu estou aqui aprendendo com você. Se por acaso a gente falar alguma coisa que você nos corrija, totalmente gratuito, esse curso Resgate do Aprender aqui no bairro da Vila Nova, na rua Dom Pedro, um projeto realizado pela Igreja Presbiteriana, mas aqui está o fundador e o coordenador. Paga alguma coisa aqui? Como é que funciona isso? Não, a única coisa que nós pedimos a partir deste ano, nós começamos, porque a Igreja tem uma parceria com o asilo lá na Irmão de Sales. E ela doa leite para o asilo. Então, o que nós pedimos a partir deste semestre, é que toda inscrição, o aluno doe dois meses de leite. Que é, esses leites são doados para o asilo na Irmão de Sales. Só, como eu digo sempre no programa de esportes, o leite não é para cá, né? Não é para mim, não é para ele, não é para o Levi. Toma leite, Levi? Toma leite. É para o asilo que fica ali na Irmão de Sales. Ou seja, é custo mínimo e você vem e aprende vários cursos que você se interessar neste projeto Resgate do Aprender. E essa sede aqui, como é que é essa sede aqui? Aqui é da Igreja Presbiteriana de Batal, então é cedido aqui os locais, sem ônus nenhum para os alunos. Tudo é, o custo é da Igreja. Hoje nós temos também, nós fizemos, no final do ano passado, nós temos uma parceria com a Universidade Mackenzie, que é da Presbiteriana. Legal. E eles doaram para nós 14 computadores. É o qual nós temos a sala, também foi montada uma sala do curso de informática. É, eu não sei se eu falei aqui, mas tem curso de informática também, não é? Também, informática. E nós vamos ter, para o final do ano também, nós estamos se planejando já, para o segundo semestre, um curso que até não tem ainda no Senai de Batal. Então, é um curso voltado para ajudar as pessoas em desemprego tão grande, isso é voltado para esses profissionais, que é para a indústria. Então, nós já estamos se planejando para o segundo semestre também. Quanto tempo faz que você teve essa ideia brilhante? Cinco anos? Cinco anos. Cinco anos, indo para seis? Não, indo para cinco anos. Indo para cinco anos. Olhando lá atrás, aquele dia lá no ponto de ônibus, faria tudo novamente? Como é que você vê hoje? Porque não deixa... Vocês são todos voluntários? Todos, todos professores, todos voluntários. Todos voluntários, inclusive você, né? Também. Não deixa de ser uma... Eu, a minha esposa, e o mais interessante que foi, eu sempre falo, né? Que não dá só a gente também se envolver. Nós temos o apoio da família, né? Claro, claro. Para mim, eu espanto o fé, que a minha esposa e a minha filha também assumiu também. Como é o nome da sua esposa? Minha esposa, Nélia. E a filha? E a filha que está também me dando aula também de smartphone também. Que legal. Então, isso é muito... não tem preço. Só quem é voluntário é que sabe o valor desse trabalho. Ô, Moisés, eu volto a perguntar para você. Olhando lá atrás, naquele dia do ponto do ônibus, que veio a sua ideia, essas coisas todas, faria tudo novamente? Faria. E olha, eu digo para vocês, é impressionante que durante esse período que nós tivemos, nós tivemos alunos aqui, alunos de Praia Grande, que fez o primeiro curso de elétrica básica. Nós tivemos alunos aqui de São Vicente. Eu tenho amigos que durante um ano treinou o professor, toda semana ele veio durante um ano treinando o professor de barbearia para ele que seja um multiplicador. É o que ele está fazendo hoje, o professor Flávio, vocês vão conhecer também. São todos voluntários. Gente, nesse programa Espaço Cultural, nós estamos mostrando para vocês o projeto Resgate do Aprender. Está aqui o Moisés, que é o fundador deste projeto, que não deixa de ser cultural, porque nós temos violão, nós temos teclados. Essa profissão que vocês estão vendo atrás aí, quantos eletricistas fizeram a parte de elétrica em baile dançante, em uma série de coisas. A SIC, por exemplo, o Bloco Cultural, enfim. E este programa Espaço Cultural, eu tenho o prazer e o privilégio de mostrar para vocês e conversar com o fundador e com o coordenador do projeto, que está passando aí na sua tela, projeto Resgate do Aprender. Quando você vê... Depois eu vou conversar com o Celso. Nós vamos conversar com o Levi, com a Celique, que são professores de alfabetização. Por exemplo, quando você vê uma pessoa sair daqui satisfeita, que está aprendendo um curso, repito, gratuitamente. O que passa no coração do Moisés? Chega a ser emocionante? Como é que é isso? É muito. Se vocês... É que eu não fiz um vídeo de uma aluna que está desde o início com a rede de alfabetização. Mas quando ela chegou aqui, hoje, quando você dá algum texto para ela poder ler, e a pessoa lendo aquilo, você viu antes como ela chegou. Como ela chegou. Então, não tem como você não se emocionar. Você é o coordenador. E essa tripla, quatro, cinco, seis, sete vezes a responsabilidade, dividir o seu trabalho, a sua família, porque é uma tremenda responsabilidade cultural e profissional isso aqui, né, Moisés? Sem dúvida. Eu sempre tive, né? Eu estou no interior de São Paulo, mas eu sempre tive comigo assim... Da onde? Sou de Guarantã, a 80 quilômetros, na frente de Bauruco. Tá. É uma cidade pequena, de 10 mil habitantes, né, mas já estou aqui na Machada já há 30 anos, né, trabalhei na Uzi Minas, Uzi Minas, Uzipa, e... Então, nós passamos a conhecer várias pessoas, várias culturas, né? Claro, claro, claro. E eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? Mas eu voltaria sim, voltaria, e com certeza faria tudo de novo. Algumas coisas, como eu sou uma pessoa muito perfeccionista, talvez de corrigir algumas coisas, de falhão, mas faria tudo de novo. Tudo de novo. Por exemplo, se alguém quiser participar por algum curso desses vários, violão, teclado, alfabetização, informática, como proceder para participar e realizar esse curso? Então, para fazer a inscrição, o aluno de saúde, nós precisamos trazer cópia do comprovante de residência e dos documentos RG e CPF. Perfeito. E dois litros de leite integral. Sim. Tá? Esses litros de leite serão doados para o asilo. Não é para ficar aqui na sede do projeto Resgate do Aprender. É para... Você, aluno, traz dois litros de leite e esses leites são distribuídos lá na Armando Salles, no asilo. Tá? Então, não é para ficar aqui. É Dom Pedro... Dom Pedro I. Dom Pedro II. Oito milha... É, o tio inteiro é Dom Pedro II. Dom Pedro II. Oito milha... Viu, gente? Está aparecendo aí no seu vídeo. Rua Dom Pedro II. Oito milha... Oito meia... Um, aqui no bairro da Vila Nova. Tá bom? E aqui o Espaço Cultural. Tenho o prazer muito grande de mostrar para vocês esse projeto Resgate do Aprender. Tem o seu site, alguma coisa, se alguém queira... Nós temos uma página no Facebook. Tá? É só jogar projeto Resgate do Aprender que lá vai aparecer tudo. Nós temos as fotos dos formandos. Nós temos formatura. Cada semestre tem a formatura. Vocês estão convidados para... Na próxima formatura, no mês de julho. Vocês estão convidados aqui para estarem participando. E nós... A nossa equipe... Podemos vir aí aplaudir os alunos? Pode. Aplaudir o trabalho de vocês que é mais um, gente. Aqui no Espaço Cultural, vou dizer para vocês. É mais um trabalho realizado na cidade de Cubatão. E belíssimo. E nós deixamos em aberto também. Voluntário. Às vezes você... É... Não despertou. Mas você tem a vontade. Você tem essa... Vocação. Que esteja adormecido. Né? Então, é... O que são duas horas? Ou quatro horas por semana que você pode doar? Para fazer o bem para outra pessoa. É o que eles estão fazendo aqui. E é o que eles estão fazendo aqui, Moisés. Gente, nós vamos a um intervalo. E na volta, nós vamos continuar aqui no projeto Resgate do Aprender. Muito legal aqui na cidade de Cubatão. Depois do intervalo. Até já. Muito bem. Nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural. E hoje nós estamos aqui conhecendo de perto e mostrando para você conhecer também este brilhante trabalho que é realizado aqui no projeto Resgate do Aprender. No primeiro bloco, vocês conheceram a estrutura, como foi fundado, quanto tempo tem. Nós conversamos com o Moisés Heredes, que é o fundador e também o coordenador do projeto, repito, Resgate do Aprender. E agora nós vamos conversar com a voluntária, não é? A Celia Andrade, que foi a moça que me apresentou este projeto. E eu achei super interessante, super valioso, com muita responsabilidade. O programa Espaço Cultural veio até aqui para mostrar para vocês o trabalho que é realizado aqui. No primeiro bloco, eu conversava com o Moisés e nós falamos de vários cursos que aqui é realizado, mas se não me falem a memória, eu não toquei que tem mais um curso aqui. Daqui a pouco a gente vai perder as contas e vai precisar de um caderno para preencher tudo isso. Tem um curso do violão, que vocês, durante o programa, vão ver as imagens que os nossos cinegrafistas, José Pimentel e o Paulo Tito, vão mostrar para vocês. Mas, Celia Andrade, a voluntária também faz parte da igreja. Muito obrigado por nos receber. Eu sei que você está dando aula, ensinando esta bela jovem, a Raquel, mas muito obrigado por nos receber aqui no projeto Resgate do Aprender. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos também a presença de vocês. Há quanto tempo você está neste projeto? Eu sou bem novinha aqui, acho que eu sou a caçulinha como voluntária. Estou um mês e meio, mais ou menos. E o que representa para você? Quais são os dias aqui? Terças e quintas, das 19h30 às 21h30. E você é pontual? Sim, sim. Hoje eu cheguei às 19h. O que representa ser uma voluntária deste projeto Resgate do Aprender, tirando algumas horas da sua vida, do seu tempo, para ensinar outra pessoa? O que significa isso para você? É muito gratificante, porque a gente vem como voluntário na alfabetização, mas a gente que ganha, a gente que ganha como ser humano, a gente que... O projeto mesmo incentiva a gente a ser um voluntário. Então, assim, eu me sinto muito bem realizando esse trabalho com a Raquel. A Raquel precisa de uma atenção especial. A gente trabalha com ela com o visual. Ali está o nomezinho dela, que ela põe as letrinhas. Então, é um trabalho mais específico. Então, por isso que ela tem uma atenção. Eu posso pegar aqui? Pode. Eu não sei, experimenta. Você consegue pegar aqui? Está vendo? Aqui são várias... Vassoura e... Um. Né? São vários papeizinhos deste aqui, que a Celia Andrade prepara e passa para a Raquel. Qual é o objetivo deste trabalho visual aqui? Qual é o objetivo, Celia? O objetivo é a alfabetização, mas dentro da limitação dela. Pelo visual, né? Pelo visual, é. Ela faz associação entre a palavra e a figura. Tá. Ah, perfeito. Aqui, dá licença, Celia. Dá licença. Aqui tem uma figura e aqui... A palavra. Isso aqui o que é? Estou sem óculos, tá? Tomate. Está de óculos, então ela... Tomate. Aqui é um tomate. Aí ela faz associação entre a palavra e a figura. Você passa para ela ou ela procura? Como é que funciona isso? Eu ajudo, né? Algumas coisas ela... Algumas palavras ela já se identifica, é mais fácil para ela. Algumas ela tem dificuldade. Entendi, ó, gente. Está vendo aqui? Do meio aqui a palavra, né? Tomate, ela vai associar com essa figura aqui. Né? Foi... É isso, né, Celia? Claro, né, o Aston Luiz? Não vai associar o tomate com o microfone da TV, né? É o tomate. Então, essa visualização é extremamente importante para o aprendizado da Raquel, que nós estamos acompanhando agora. Agora, o Celia me diz uma coisa. Você é aqui professora, digamos assim, uma voluntária da alfabetização. Mas tem um bonito rapaz ali também, que também faz esse mesmo trabalho, não é? Sim. É o Levi? É. Muito bem. É o mesmo... Levi abriu. Nome de gente da monarquia, da época da monarquia. Levi, parabéns, viu? Nós vamos conversar daqui a pouco, mas parabéns. A mesma pergunta aí eu faço para você, que eu fiz lá para o Moisés. Tem preço que pague? Não. Não. É muito gratificante. Eu não me sinto cansada de vir aqui, de vir para cá, sair da minha casa, sair do meu lado, do meu conforto. Eu trabalho o dia inteiro, né? E venho para cá, terças e quintas, para mim é... Chega a ser emocionante, né? Um bálsamo, né? Para mim é... É muito bom. Essas palavras, o Levi acompanha, para você também é extremamente importante. Tem preço que pague isso, Levi? Não tem, né? Não tem, né? Legal. Parabéns, viu? Parabéns e também a você. Obrigado por nos receber. Que nós vamos conversar daqui a pouco, viu? Nossa, que agradecemos. Celia, muito obrigado. Dê um beijo nessa menina linda que está aprendendo. Ai, que sorriso bonito, hein? Na próxima vida, eu vou pedir para ter um sorriso desse aí, tá bom? Tá bom. Tá bom? Depois você... Você está aparecendo na televisão, depois você vai me dar um autógrafo. Isso. Pode ser? Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós conversamos com a Celia Andrade Lopes, que é professora de alfabetização, está aqui ao lado dessa jovem linda, a Raquel, que está se alfabetizando. Volta a repetir, até nós ficamos emocionados com um brilhante trabalho. E repito, mais um belíssimo trabalho realizado aqui na cidade de Cubatão. Nós vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha nas imagens do projeto Resgate, do Aprender, daqui a pouquinho nós retornaremos com outro convidado. Dá uma olhadinha só no clipe aí. Muito bem, gente, depois desse clipezinho aí do projeto Resgate do Aprender, eu estou aqui numa sala, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, eu quero que vocês adivinhem o que é essa sala aqui, está vendo? Tesoura, pente, né? Pente. Pente. Tem um negocinho aqui, faz cosquinha. Espanador. E tem essa maquininha aqui, caiu aqui, mas depois a gente pega, não tem problema. Flávio Magalhães, professor de barbearia, vocês estão vendo imagens aí dele ensinando o aluno, aliás, ele é haitiano, muito obrigado, Flávio. Parabéns pelo seu trabalho também. Que isso. É haitiano ele, é um desafio, né? Pra gente, de estar ensinando ele, primeiro que ele não é destra, ele é canhoto. Então, além de ele não falar direito o nosso idioma, mas entende bastante o que a gente fala. Que coisa interessante, e é mais dificultoso pro professor, por exemplo? É, pra mim, que sou um professor iniciante, o projeto, ele veio do Moisés, né? Sim. E eu tô participando aí, fui treinado um ano, né? Pra poder multiplicar, né? A parte de barbearia pra aqui pro público de Cubatão. Pô, mas depois que o cara sai daqui cortando um cabelo, isso aí não tem preço, né? Ah, pra gente não tem preço, porque você vê uma pessoa evoluindo, né? Subir, cada vez mais aprimorando, que ele nem sabia fazer, né? Então, você fica contente, né? De estar com as pessoas, ensinando, né? E vendo que eles estão evoluindo e que pode seguir uma carreira, né? Ô, Flávio, só pra encerrar com você, me diz uma coisa aqui no projeto Resgate do Aprender. Um cara dedicado, demora com o tempo pra ficar um profissional. Ou isso aí, todo dia você tá aprendendo, né? Aqui no jornalismo, tá todo dia aprendendo também, né? Se aperfeiçoando. Olha, um cara que tem já uma desenvoltura, né? Tem gente que tem jeito pro negócio. Então, tem cursos aí de quatro meses, né? Quatro meses o cara consegue desenvolver bem. Mas o ideal é que seja um curso de um ano, porque aí ele pega bastante, né? Ele vai aperfeiçoando conforme os dias que ele vai... E também depois tem a prática, né? É isso daí. Que é essencial, né? A prática é essencial. Obrigado, irmão. Parabéns, viu? Assim como eu falei com todos os nossos convidados, também não posso deixar de parabenizar você e essas pessoas que estão aqui. Eu acho que vocês não têm ideia do bem que vocês estão fazendo pra ela. E o Espaço Cultural está aqui, mostrando mais uma vez coisas legais que acontecem aqui na cidade. Flávio Magalhães, professor de barbearia aqui no projeto Resgate do Aprender. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito bem, gente. O programa Espaço Cultural está chegando ao seu final, mas pra encerrar o programa, depois dessas belíssimas imagens que vocês tiveram o prazer de conhecer, eu converso agora com o Antônio Paulo, que é professor de elétrica, que também é voluntário e que faz um trabalho brilhante aqui no projeto Resgate do Aprender. Antônio, muito obrigado, viu? Prazer em conhecê-lo. Antes de mais nada, parabéns também pelo seu trabalho aqui no projeto. Como é que é pra você ser voluntário aqui? Bom, eu penso o seguinte, alguém me ensinou também, entendeu? Então, você aprendeu com alguém e chega uma hora que você resolve passar esse conhecimento por outras pessoas. Então, você faz a coisa por amor, não faz por dinheiro. Então, e se você conseguir salvar ou tirar da ociosidade um ou dois alunos, já é lucro. E tem pessoas, por exemplo, que vêm pra aqui fazer o curso, ele não tem intenção de entrar no mercado de trabalho. tem senhoras que vêm fazer curso aqui. O que é que é a gosto, Antônio? Ou isso tá no sangue, a elétrica, por exemplo? Olha, eu trabalho com elétrica há mais de 40 anos, né? Trabalhei 30 anos na antiga Cozipa. Você não tem 40 anos, tem? Só brincando. Trabalhei 30 anos na antiga Cozipa e trabalhei 6 anos no Senai como professor do Senai. Atualmente, eu só tô fazendo isso aqui. Entendeu? Então, eu vim aqui dar umas aulas 12 por semana e a gente tenta passar alguma coisa com o pessoal que tá aprendendo. Com conhecimento, né? Que nem eu falei, uma dona de casa vem aqui pra aprender, ela não vai entrar no mercado de trabalho, mas ela aprende a trocar uma tomada, trocar uma lâmpada. Isso pra ela é lucro. Aliás, deixa eu só corrigir o Antônio Paula aqui. Ele falou, atualmente, eu só estou fazendo isso. Aliás, você está fazendo isso e muito mais, porque acho que fazer o bem pra vocês, como eu disse ao Flávio, disse ao Moisés, disse a todos, que fazer o bem e não tem preço, né? É isso aí. A gente gosta de vir aqui, dar aula, passar alguma coisa pros alunos e sempre acabar aprendendo. No final do curso, eles conseguem ligar um interruptor paralelo, consegue ligar uma tomada, montar um quadro, né? É claro que nossos materiais aqui é meio escasso, né? A gente batalha pra caramba pra conseguir as coisas, né? Tem que pedir pra economizar fio, economizar lâmpada, mas na medida do possível eles aprendem alguma coisa, né? Legal, legal. Gente, esse é Antônio Paulo que também faz um trabalho brilhante aqui no projeto Resgate do Aprender, um projeto que os senhores tiveram a oportunidade de conhecer aqui no programa Espaço Cultural. Antônio, parabéns, viu? Valeu. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos do projeto Resgate do Aprender, que ilumine vossos caminhos sempre, porque eu acho que fazer o bem para alguém eu acho que não tem preço. E aqui no programa Espaço Cultural vocês conheceram, repito, este projeto que a gente não pode cansar de falar, que é o Resgate do Aprender que funciona aqui no bairro da Vila Nova, na rua Dom Pedro II, 861. Venha conhecer, venha participar, venha colaborar com este projeto brilhante aqui em Cubatão, tá? Muito obrigado, Paulinho, muito obrigado, Pimenta, um abraço a todos de carinho e de muita atenção que acompanhou o programa Espaço Cultural. Até a próxima, gente! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto